Por volta das 16 horas e 45 minutos desta sexta-feira, 17 de fevereiro, socorristas do Corpo de Bombeiros Voluntários de Passo do Sobrado foram acionados para atendimento a vítimas de acidente de trânsito. O acidente foi registrado na rodovia ERS-244, em Vale Verde, interior de Monte Alegre, no Rio Grande do Sul. No local, uma violenta colisão envolvendo um cadete e um Chevrolet Onix. Edson Araújo Barbosa, de 44 anos, era o condutor do cadete. Com a força do impacto, Edson morreu no local do acidente antes da chegada do Corpo de Bombeiros. O Chevrolet Onix era ocupado por três pessoas. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital São Sebastião, em Venâncio Aires. O estado de saúde delas não foi divulgado. As causas do acidente serão apuradas pela polícia. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Edson. As causas do acidente serão apuradas pela polícia. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Edson. As causas do acidente serão apuradas pela polícia. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Edson.